Fala aí galerinha do canal, tudo bem com vocês? Galera, isso aqui vai ser um vídeo rápido, um tutorial na verdade É porque o outro vídeo que eu fiz lá ficou horrível E eu vou tentar resolver o máximo disso aqui Porque na verdade o assunto nem é tão grande assim Vou falar primeiro do Youtube, como trabalhar com o Youtube Porque é o mais curto O Youtube basicamente ele segue três princípios, três caminhos no caso Um, você só começa a ganhar dinheiro com o Youtube a partir de mil inscritos É, a partir de mil inscritos É coisa pra cacete? É coisa pra cacete Ah, então pode ser que você não ganha rápido Não, aí depende O conteúdo do Youtube não tem muito a ver com Não somente com a quantidade de vídeos que você bota Essa parte do like, quantidade de vídeos que você bota Essa parte do like, quantidade de vídeos que você bota É só pro Google Que é o dono do Youtube Saber que você tá postando Saber que você te ativa pra poder compartilhar seus vídeos Até porque ele não pode compartilhar o que não vai ter A parte da monetização Ou seja, quando você ganha Os vídeos são Tem muito a ver com a popularidade do tipo de vídeo que você faz Ou seja Quanto mais popular um vídeo for Mais visualização vai ter Tipo aqueles vídeos de Como é que posso dizer? De zoeira De vamos ver o que acontece De experimento Esses são os vídeos que mais dão visualização Isso não significa que você Que você não pode fazer Tipo Vídeos Menos populares Como uma coisa simples Pode E é até essa minha recomendação Porque muita gente faz vídeo tipo Com super qualidade E não E não faz o vídeo bom Porque isso acontece Porque a pessoa não se sente bem Isso aconteceu comigo A minha série de vídeos agora É uma coisa que eu me sinto bem fazendo Então ela Fui melhor É... Façam vídeos que vocês se sintam bem Por mais que o vídeo seja simples Por mais que o vídeo seja Entre aspas Desinteressante Façam É... Façam Se vocês se sentem melhor fazendo isso Façam Façam Ou cair o vídeo Por mais que seja um vídeo simples Vai ter propriedade É... Pode ser que o vídeo Parece que você demora em ganhar views Sim Não é uma coisa rápida Nem o primeiro mais falando de que a qualidade é uma coisa tão rápida Sim Por mais que eu já tenha Mais propriedade Nem cair exato rápido Não Desista Façam 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 O home office Ele já é uma coisa Na verdade é mais simples ainda O conceito de home office é um trabalho onde você trabalha de casa Desde que você tem internet e computador E você trabalha com uma empresa Vantagens Você faz o seu próprio tempo No home office normal você faz o próprio tempo Existem também outras categorias Que são home basic Que quando você reúne várias É... Que é o... Tem também Tem outras aqui que eu esqueci agora É que são várias Mas o home office em si O principal é o freelancer Ou o autônomo Que na verdade é chamado de freelancer Não sei nem porquê É... Que é o que você fica Tipo você faz o seu tempo O serviço vem Às vezes você tem no caso uma... Um certo... Um certo tempo pra fazer tipo de uma hora De uma certa hora a uma certa hora E nesse meio tempo você pode fazer tipo Na hora que você quiser As vantagens A empresa não gasta com você Ou seja Ela consegue te pagar bem Literalmente Os salários não passam de menos de mil reais É só de mil pra cima Tem um colega meu que na verdade ganha mil e quinhentos É de mil pra cima É... Mais o que? Você não vai pegar trânsito também Você não vai se cansar E no máximo você vai... É... Se você... Tem algum home office É que você trabalha em casa Mas tem que sair Que esses no caso São aqueles serviços Que você não pode... É... Que não pode fazer online Que você tem na casa da pessoa Por exemplo Eu trabalho com automóveis Ou trabalho com concertos Aí sim você vai na casa da pessoa No máximo Freelancer Ou autônomo Que na verdade É chamado de freelancer Na categoria É que você trabalha somente de casa E também você tem a possibilidade de estudar É... Onde você pode estudar Para tipo Aumentar o seu nível de conhecimento Subir empresa Quer dizer Você não precisa pedir inglês Tu pode estudar inglês E trabalhar de boa Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se informado É... Compartilhem Se inscrevam no canal E deixem seu like Pois isso me ajuda muito Valeu! E aí